Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estava aqui gente finalizando esse pano de prato para poder entregar e eu resolvi vir compartilhar com vocês como que eu costuro as minhas sais no pano de prato, tá? As minhas aplicações, flores. Eu uso a linha 100% poliamida, tá? Que é a linha invisível. Você procura nos armarinhos como linha invisível. Essa linha é bem transparente, olha, ela quase não dá para ver, tá? Não aparece na costura, você pode costurar em várias cores de tecido, tá? Que não vai aparecer na sua costura. Ela é a Tex 13, tá? Tex 13, ela parece uma linha de anzol, a linha de pesca, tá? Ela vem 183 metros, é 100% poliamida, tá? É da linha de pesca mesmo. Só que é de costura, tá? Ela vem bem fininha e bem transparente, gente, bem transparente mesmo. Aí eu chego, coloco a minha agulha, minha linha, né? Na agulha, dou vários nozinhos para não desmanchar, tá? Para ficar bem firme. E após a costura, você pode estar queimando, tá? Essas pontinhas que sobra aí do nozinho. E após eu dar o meu nozinho, eu insiro ela primeiro na saia, tá? Para ficar mais firme, para ficar mais peso. Ter certeza que não vai soltar. Mas você pode começar pelo pano também, tá? Vindo por trás, como a gente faz costura manual mesmo, tá? Eu coloco um pouco aí, ó, por trás, aonde tem um ponto alto ou ponto baixo, o lugarzinho que tiver mais fechado o ponto, eu começo por ali. E aí, eu vou costurando normal. Enfim a agulha, venho por trás e subo para cima. Como se estivesse fazendo uma costura normal, gente, é a mesma coisa. Pode acontecer dela dar uma enroladinha, tá? Para quem não tem prática com ela, isso vai acontecer no começo, pode acontecer, tá? Por inúmeras vezes. Aí, no meu vídeo, é por acontecer uma vez só. Só que quando dá essa enroladinha, é só você puxar para trás devagarzinho que ela solta, tá? Ela não dá nó, não. Ela solta. Aí, ó, só puxar para trás, ó, devagarzinho, com cuidado, ó. E pronto. E segue o trabalho. Vou costurando assim por toda a volta da minha saia. Esses esparadapos que eu coloco aí, gente, é para ficar fixo, tá? A minha saia. Para não acontecer de, na hora da costura, ela sair do lugar e acabar ficando torta, né? Então, eu coloco, centralizo certinho aí a minha saia e prendo com essas fitas aí. Aí, à medida que eu vou costurando, eu vou tirando as fitas e colocando mais para frente. Só por precaução mesmo, para não ficar torta a minha saia. Você pode fazer isso em vários tipos de trabalho, tá, gente? Pode costurar em tapetes também, que não solta, tá? Fica bem transparente. No final do vídeo, eu mostro para vocês como que ficou a costura na parte de trás. Para vocês verem que não aparece. A única coisa que dá para perceber é o lugar onde foi feito o ponto, né? Porque puxa o tecido. Mas a linha, ela não aparece. Tanto na saia, como no tecido. Eu vou costurando toda a volta da saia. Desce para baixo, sobe para cima. Costura normal. Você pode costurar na máquina também com essa linha, tá? Eu já vi vídeos de pessoas que costuram na máquina, tá? Só que eu prefiro costurar as minhas saias na mão, porque na máquina pode acontecer de puxar, né? De ficar torto. Então, eu prefiro costurar assim mesmo. E é um trabalho que eu faço rapidinho, então, para mim, não é difícil. Essa parte aí do babadinho da saia, eu não costuro ela, tá? Prendendo por baixo. Eu passo a agulha por baixo, ó. E já saio lá do outro lado. E assim, gente, eu vou costurando por toda a volta da minha saia, tá? Subo até lá em cima, passo pelo cós e finalizo lá embaixo. E aí Amém. 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 Cheguei aqui, meus amores, ó, ao final, né, da minha saia. E no mesmo lugar lá onde eu comecei, que tem aquele ponto mais fechado, é onde eu finalizo. Eu passo por trás do pano, ó, e finalizo cá na frente. Aonde eu faço o acabamento, igual eu comecei lá. Então, aqui eu vou dar vários nozinhos pra ficar bem firme, né, ficar bem presa aí a minha linha. Eu vou dando laçadas, olha. Passo. E na laçadinha, eu passo a minha agulha com o meu fio. Aí, eu corto, ó, e tá costurada a minha saia. Aqui eu vou dar um nozinho na minha linha, porque eu vou costurar o lacinho dela agora. E pra costurar o lacinho, é o mesmo processo, tá? Eu centralizo ali o meu lacinho. E vou costurando, subindo e descendo com a agulha. Uma costura bem simples, né? Só pra ficar preso mesmo aí, não soltar. Aqui no canal, tem o passo a passo da saia e tem o passo a passo do lacinho também. Só não tem o passo a passo da pintura, porque tô começando agora com a pintura, então tenho que aprender mais um pouco. E aí Se inscreva no canal. 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 Mas fica um trabalho maravilhoso, gente. Maravilhoso. Olha o resultado aí. Do meu trabalho. Minha bonequinha amarela. Com essa sainha aqui. Esse lacinho ficou lindo, gente. Ficou lindo. Olha que bonito que ficou. E o barradinho eu vou trazer depois pra vocês. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.